Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esta é mais uma edição do Héctor News. O assunto de hoje é como que a NASA vai coletar a cápsula com as amostras do asteroide Bennu. Vamos relembrar o caso. Em 2016, a NASA enviou a missão Osiris Rex, que chegou no asteroide Bennu em 2018. teve como objetivo pousar no asteroide, coletar amostras do seu regolito, que é aquela coisa que fica por cima do asteroide, conhecido aqui na Terra por poeira. Osiris Rex não coletou apenas o regolito, coletou também pedaços de rochas. As amostras estão a caminho da Terra e estão sendo transportadas através de uma pequena cápsula. Deverá chegar no dia 24 de setembro. A cápsula orbitará a Terra, reentrará na atmosfera e pousará. Pousará nada. Vai cair no deserto de Utah, dos Estados Unidos, em uma área mais ou menos elíptica, de 59 por 15 quilômetros. Ou seja, o eixo maior da elipse será de 59 quilômetros e o eixo menor de 15 quilômetros. E a equipe da missão está treinando para toda essa coisa. No dia 24 de setembro estarão todos apostos, esperando pelo precioso material. 250 gramas de poeira, poeira do asteroide, poeira e amostras de rochas. Tudo cuidado, será pouco. As amostras não podem ser contaminadas, devem ser intocáveis. Não podem, por exemplo, sofrer nenhum tipo de alteração, como a temperatura ao reentrar na atmosfera. Vibrações da reentrada também podem alterar a amostra. Compostos contaminantes da Terra também deverão ser afastados. De nada adianta dar tanto trabalho para trazer a amostra do asteroide e chegar um estagiário e espirrar por cima de tudo isso. O plano da equipe é simples. Assim que a cápsula chegar no chão, a equipe sai disparada, pega a amostra, corre no laboratório e guarda tudo. Tudo isso para que as amostras se sintam bem recebidas aqui na Terra. O local que será guardado e protegido será no Centro Espacial Johnson, em Houston, Estados Unidos. Deverão coletar amostras também do local do pouso, justamente para isolar possível material contaminante na amostra do asteroide. Vai ter rateio. 25% das amostras serão da equipe Osiris Rex e o restante será distribuído para outros cientistas por todo o mundo sedentos por poeira. Poeira do asteroide Bennu. A pergunta que não quero se calar é por que essa poeira é tão interessante? A análise das amostras trazidas do asteroide Bennu vai ajudar a compreender e estudar a formação dos planetas e até as origens da vida e também melhorar o conhecimento que temos dos asteroides que podem atingir a Terra. Comparar esse material com resultados obtidos pela espectroscopia é fundamental para atingirmos um certo nível de acuracidade nos resultados de outros asteroides. O que poderá ser encontrado nessas amostras? Talvez uma molécula precursora da vida. Por isso, a necessidade de tomar o máximo de cuidado para não contaminar com outras, com as nossas moléculas. Já sabemos muito através dos meteoritos, mas, para saber mais, é preciso amostras de um asteroide puro, intacto, imaculado. Um asteroide que nunca foi contaminado com moléculas terrestres. A cápsula está trazendo para a Terra aquele material mais sensível que nunca atravessaria a atmosfera da Terra por si só, pois queimaria totalmente devido ao trito com as partículas da atmosfera. Se todos os cálculos estiverem corretos, a cápsula deverá chegar na Terra no dia 24 de setembro de 2023, às 11 horas 41 minutos, horário de Brasília. Treze minutos após, estará tocando o solo do deserto de Utah. Será um domingo, e, portanto, poderei transmitir a reentrada da cápsula ao vivo, aqui no canal do Héctor. E você assistiu mais uma edição do Héctor News. Fico por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E você assistiu mais uma edição do Héctor News.